Olha só o que é acordar, olha a voz, com um dia desse, vendo bandeirinhas do Tibete. Não, isso aqui gente, qualquer filho de Deus merece ter isso um dia, pelo menos na vida. Olha só, olha só, será que é eu que sou idiota ou realmente é uma maravilha? Olha só, olha o balcão. Olha só, gente, essa casa é a casinha do filho da Michele, é a casa, é essa casa grande, o que morreu. Olha só, olha só, olha esse céu, meu Jesus Cristina. Lá vem um avião subindo, subindo e acabou de passar aquele outro ali. Olha que beleza. Olha aqui embaixo, no jardim dela. Quem sabe que aqueles pauzinhos de açúcar que a gente chupa, não sei, é um pauzinho, não é algodão doce. É essa árvore aqui, foi inspirado nessa árvore aqui. Tão lindo que é, aqui tem ela mais próxima. Uns pauzinhos com açúcar enrolado. O urso tá ali, tomando conta da casa do patrão dele, que é de uma grande amiga nossa. Não, não, não é assim uma coisa. Olha essa montanha. Olha esse céu. Agora que... Olha só. Ah, tá doido. Isso aqui tem que ver isso de joelho. De joelhos. Agradecendo a Deus de poder ver uma coisa tão linda. Olha lá, o posto ficou pronto. O posto de gasolina gel tá caro. Deixa eu ir lá do outro lado da casa. Olha que bonito aqui o avião subindo. Olha o fio de luz. Ele tá pesado, porque ele tá balançando com o vento e daqui a pouco, quando o sol sair, porque o sol tá atrás da montanha, ele vai sair ali, ó. Onde é que tá mais claro. Então, na hora que o sol sair, ele vai embora. Esse gelo aqui, ó, que fica bem pesado no fio. Olha só que coisa barilha. Ele vai cair. Aqui é o outro lado da casa. Olha só. O sol nas casinhas. Quando eu falo que eu tô na roça, ninguém acredita. Isso aqui tudo é a cidade. Acabou. Tem nem 500 pessoas. Só que não é aquela roça abandonada no meio do planeta. Olha o movimento, a circulação de carro do povo indo pro esqui. Todo mundo contente, porque nevou muito. Jojo vem visitando a gente, veio tomar café. Deixou ir lá tomar café com ele. Ah, não. Não. Isso aqui dá vontade de ficar só pro resto da vida. Obrigada, meu Deus. Beleza? E aí Não.